Você sabia que depois da pandemia a Holanda utilizará a economia da rosquinha? Você sabe o que é a economia da rosquinha? Fique com a gente para mais esse vídeo do Dias Mais Sustentáveis. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Dias Mais Sustentáveis. Vamos começar então lendo a notícia da semana. Amsterdã adota a teoria da rosquinha para tentar aplacar efeitos econômicos do coronavírus. Modelo criado por economista de Oxford sugere crescimento com sustentabilidade. Os efeitos da pandemia do coronavírus transpõem os limites da saúde pública e levam governos do mundo todo a pensar em estratégias que permitam a reconstrução da economia em um cenário pós-Covid-19. O modelo econômico que priorize o crescimento ou a recuperação econômica a qualquer custo pode, entretanto, levar o planeta à destruição. De acordo com a pesquisadora Kate Howard, que é a que criou a economia da rosquinha ou do donut, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. A economista é a idealizadora de uma estratégia conhecida como modelo da rosquinha, que tem como objetivo central a busca do equilíbrio entre as necessidades econômicas de países, cidades e pessoas e os recursos ambientais disponíveis. E eu colocaria também as questões sociais. Outra notícia que saiu também aqui no final de abril no valor econômico, o outro era da Folha de São Paulo. Proteção climática deve guiar planos de recuperação pós-pandemia, diz Merkel, da Alemanha. Falando em Berlim, nessa terça-feira, que era dia 28 de abril, um encontro virtual que reuniu 30 ministros ambientais do mundo, Merkel apoiou o meta mais ambiciosos de corte de emissões para a União Europeia. Essas são as notícias da semana. O que eu gostaria de falar dessas notícias da semana é exatamente primeiro explicar essa rosquinha, esse donut, essa bolinha aí que todo mundo tem falado da economia donut da Kate Howard. Certo? E dentro dessa imagem aí que vocês estão vendo, temos aí, dentro dela, que é essa parte vermelha, o alicerce social. São as bases sociais. É o mínimo necessário para a sobrevida de uma pessoa, que é água, alimento, saúde, educação, renda e trabalho, paz e justiça, voz política, ter voz, ter direito a voz, ter direito a falar, igualdade social, igualdade de gênero, habitação, redes, energia, exatamente são esses os alicerces sociais, que são essa bolinha da parte de dentro. Na parte de fora, em azul, nós temos o teto ecológico, que são os limites planetários, os limites ambientais. E aí tem lá, acidificação dos oceanos, poluição química, carga de nitrogênio e fósforo, retirada de água doce, conversão de terras, perda da biodiversidade, poluição do ar, destruição da camada de ozônio, mudança climática e acidificação dos oceanos, que eu já falei. Ou seja, esse é o modelo da rosquinha. A parte mais gostosa, como vocês estão vendo nessa figura aí, é a parte que a gente mastiga, a parte que a gente come. Porém, tem muita gente que está dentro desse vácuo, do vácuo social e tem gente que está fora, nesse vácuo de fora da rosquinha. Os limites planetários que já estão fora. Então, a gente tem que começar a pensar, que é o que a gente debate muito lá na SPM com os meus alunos, é exatamente isso. Como que a gente consegue trazer dentro da nossa economia, dentro dos produtos, dentro dos serviços, dentro dos governos, todo mundo para essa parte gostosa da rosquinha. A parte que você come, a parte que você morde. Não ficar no vácuo, como muitos países, muitas sociedades ainda estão passando por questões de água, de alimento, de saúde, muitos ainda sem voz política. E na parte de fora, já coisas, a questão da mudança climática, que já é emergência climática, que a gente falou em outro vídeo. A questão da acidificação dos oceanos e alguns termos técnicos mesmo, que estão aí para vocês darem uma olhada. Então, essa notícia da semana é muito bacana, porque mostra aí não só a Holanda, como a Alemanha, e levando aí para a União Europeia, esse pensamento num desenvolvimento econômico, num desenvolvimento social, num desenvolvimento ambiental, que tenha seus limites, tanto limites mínimos como limites máximos. E o que na Covid-19, que vai realmente entrar numa recessão, que vai entrar num momento muito crítico de recessão, que a gente não perca essa parte de dentro e a parte de fora dessa nossa sociedade. Que a gente continue e busque essa parte gostosa da rosquinha, que a gente busque essas partes muito bacanas das rosquinhas. E essa foi a notícia da semana. Espero que você tenha gostado dos comentários, da notícia. E, por favor, fique à vontade de mandar comentários, mandar mensagens. Deixei também aqui embaixo alguns vídeos sobre a rosquinha, alguns links sobre a economia dante, para você conhecer mais, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal e muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.